Olá! No vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma ideia de barrado super simples de fazer, com acabamentos aqui, ó, bem limpos, bem bonitos. E você pode fazer ele só usando a tua máquina reta, e eu não tô usando nenhum tipo de aviamento aqui pra dar o acabamento. Então, acaba se tornando um trabalho super barato. E aqui, depois, a gente pode colocar uma aplicação, um bordado ou até uma pintura, que vai valorizar muito o pano. E se você gosta de fazer panos de prato, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, onde, além de você encontrar um molde desse barrado, eu ensino vários outros barrados também. São mais de quatro horas de conteúdo. Então, são vários modelos diferentes de barrados, com vários acabamentos também. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a trazer sempre novas ideias de costura aqui pra você. Bom, aqui eu fiz o molde do barrado, bem simples, só fiz aqui umas ondinhas, e eu cortei ele aqui na dobra do tecido. Pra cortar esse formato, alfineta o tecido pra não mexer, pra ficar bem certinho aqui as curvinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu pano de prato, com o avesso pra cima, e também com o avesso do barrado pra cima. Como ele tem aqui o centro, né, bem certinho, então, eu vou marcar aqui tanto o centro do meu barrado, como o centro do pano, pra deixar bem certinho aqui centralizado as ondinhas aqui do barrado. E agora, eu vou na máquina costurar essa parte aqui de baixo. E aqui, pra começar a costurar, eu faço uma dobra aqui, ó. Então, eu abraço o pano de prato com o tecido do barrado. Então, eu costurei aqui na parte de baixo. E agora, eu vou virar aqui, ó, para o direito esse barrado. Vai no ferro, passa bem aqui, e a gente vai dobrar pra cima aqui essa parte. Então, eu passei no ferro pra acertar bem, e aqui na lateral, eu só dobrei a pontinha pra dentro, pra ficar bem retinho aqui com a bainha do pano de prato. Agora, eu vou alfinetar aqui. E a gente vai na máquina dar o acabamento aqui nessa parte de cima. Então, aqui, pra dar o acabamento, eu vou começar fechando a lateral aqui com uma costura reta. Então, sempre na parte de cima, eu deixo o fio da cor do tecido, e na parte de baixo, eu deixo o fio branco. E eu vou passar uma costurinha aqui pra fechar a lateral, e já vou virar e ir passando uma costurinha aqui só pra prender esse tecido aqui no pano de prato. E aqui, faz essa costurinha bem na pontinha, porque senão depois vai atrapalhar pra você dar o acabamento. E aqui, já aproveito e fecho essa lateral aqui também. E agora, antes da gente fazer o acabamento aqui no pano, testem um retalhinho antes pra ver como que vai ficar, como que vai dar certo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma costura zigue-zague. Então, zigue-zague, eu vou abrir aqui a largura do ponto da máquina, se tua máquina é manual, ainda vai ter um botão que você gira aí. Se ela é digital, vai ser no painel aqui, mas é o ponto zigue-zague. E o que eu preciso fazer é diminuir a distância entre o ponto. Então, se eu fizer com o ponto muito distante, ele vai ficar espaçado, mas isso você vai ter que testar na tua máquina. Que no ponto reto seria aqui a distância entre cada pontinho aqui, que geralmente a gente usa entre 2, 2,5. Então, é essa distância aqui que você vai ter que mudar. Eu vou testar aqui. E ó, tá muito longe, já percebi. Então, eu tenho que deixar mais próximos pontos. Porque eu quero que fique bem fechadinho, como se fosse um bordado. Ainda tá distante. Ó, então, mexe na regulagem da tua máquina, até que você encontre um ponto mais ou menos assim. Aqui na minha, a distância aqui entre os pontinhos, ó, pode ver que aqui no começo tava bem distante, e aqui eu fui fechando o ponto até ele ficar, ó, bem próximo. Então, aqui ficou no 0,4, a distância, e a largura aqui do ponto, que é essa largura aqui, tá no 5. O máximo da minha máquina aqui é 7, então eu não fiz no máximo o máximo, fiz no 5 só. Então, isso você testa pra você ver como que você quer ter o ponto, e como que tua máquina vai regular, né? Cada máquina vai ter uma regulagem um pouquinho diferente. Agora que você acertou, a gente vai começar aqui da pontinha, dando primeiro um arremate de costura normal. E agora, eu já regulei aqui o meu zigue-zague, e eu vou começar a costurar aqui a parte do zigue-zague. Então, o zigue-zague aqui tá no meio do meu pé, a máquina vai metade do ponto pra um lado e metade do ponto pro outro. Então, eu vou deixar sempre o meio do meu pé bem no recorte aqui, que é pra pegar bem ambos os tecidos. Por isso que eu falei pra você costurar bem próximo aqui do recorte, senão depois ia ficar aparecendo a costurinha lá do outro lado. E aqui você vai ajeitando aqui o tecido. Sempre que você precisar mexer um pouquinho, que você não conseguiu fazer a curva, você vai fazer isso quando a agulha estiver pra fora, estiver aqui pro lado do pano de prato. Aí você dá uma ajeitadinha e continua aqui o ponto. Mas tenta ir fazendo a curva de uma vez só, mexendo aqui o tecido. E aqui, pra fazer esse canto, o que eu vou fazer é passar com a máquina. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou vir com o meu zigue-zague até aqui assim, mais ou menos, ó. Como se eu passasse uns quatro pontos do cantinho pra frente aqui. E vou parar. Então, aqui eu cheguei bem no cantinho e eu vou passar aqui uns quatro pontinhos, ó. Parei com a agulha pro lado de cá, pro lado de baixo do barrado. E eu vou virar aqui totalmente agora o trabalho. Se você ver que a hora que você virar e acertar aqui, ainda ficar muito distante o centro do teu pé com o recorte do tecido, faz mais alguns pontinhos aqui na mesma reta que você tava vindo, ó. O que a gente precisa é quando a gente virar o meio do pé aqui, a marcação do centro do pé esteja bem certinho no recorte aqui. Novamente, parei com a agulha pro lado de baixo e vou virar aqui. E aqui eu vou terminar também com o arremate da costura reta. Então, fica assim, ó. Daí, quando a gente acerta bem ali ao cantinho, ó, ele fica aqui, ó, bem certinho assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse barrado aqui. Apesar de ser bem simples de fazer, ele já traz um diferencial aqui pro teu pano. Depois você pode fazer aqui uma pintura, uma aplicação que vai ficar super bonito. E se você gosta de fazer panos de prato, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso Expert em Panos de Prato Criativos. e aí e aí e aí e